Criar canções e melodias E se eu parecer um bobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você E pra falar de amor com a gente, Jorge Matheus Jorge Federico, vamos falar de amor mais ou menos assim E se eu parecer um bobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Que eu adoro amar você Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Se eu te amo já tá virando um clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Você é o primeiro pensamento do meu dia Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia Eu, eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Se eu te amo já tá virando um clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você